É, é o fazenda Vem, 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 bate palma Vai jogando de lado e faz a trend que mexe a raba Vem, bate palma, calma, calma Vem, bate palma Vai jogando de lado e faz a trend que mexe a raba Vem, bate palma As meninas do TikTok tá na onda, tá querendo Faz a trend que mexe a raba e vai se envolvendo Agora se prepara e vai fazendo assim Vem, 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 batendo palma e joga de lado Se concentra, eu cedo em minha ação Vem, bate palma Vai jogando de lado e faz a trend que mexe a raba Vem, bate palma Vem, bate palma Vai jogando de lado e faz a trend que mexe a raba Vem, bate palma Vai jogando de lado e faz a trend que mexe a raba Vem, bate palma Vem, bate palma Vem, bate palma Vai jogando de lado e faz a trend que mexe a raba Vem, bate palma Vem, bate palma Vem, bate palma As meninas do TikTok tá na onda, tá querendo Faz a trend que mexe a raba e vai se envolvendo Agora se prepara e vai fazer assim Aqui é DJ Dam pra tocar nos fórum Se concentra, eu cedo em minha ação Vem, bate palma Vem, bate palma Vem, bate palma Vem, bate palma Vai jogando de lado e faz a trend que mexe a raba Vem, bate palma Vai jogando de lado e faz a trend que mexe a raba Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. E pra me conquistar é só você fazer assim. Então coloca, coloca, coloca o uísque pra mim. Coloca, coloca, coloca o uísque. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Que a pressa, 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 where are you? Alô, que é Vic Santos, meu patrão, acertou mais um, hein? Que a pressa, eu need you ready more, agora deus! É fresquinha de paredão, eu vou é comer água, piseiro envolvendo, cama na catraca, volume tá no ar, aqui nós temos pressão, é de cinco elas horas, gostado e paredão, vibra a carrete, já regulei o sol, peguei um pouco e stalin, e hoje vai dar bom! Meu desce, eu gosto assim, tá chato, faredão, traz o isque pra mim, vou descer e rebolar assistindo o corredão, eu vou se impressionar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Solta a voz Luana Allen, vai pronto, é fechado e paredão Alô meu patrão, DJ Milso, de Lucena, de São Domingo, hein, galera do Maranhão Na tamboê, no paredão, certo lado, mas só tem que que é fechado É fechinha de paredão, eu vou é comer água, piseiro envolvendo Cama na catraca, volume tá no tal, aqui nós tem pressão É isso que elas odem, nós tá de paredão, calibra a carrega já Reguleu o sol, peguei o próprio style, e hoje vai de amor Eu desço, eu gosto assim, tá chato de paredão Traz o isque pra mim, vou descer e rebolar Eu desço, eu gosto assim, tá chato de paredão Traz o isque pra mim, vou descer e rebolar Eu desço, eu gosto assim, tá chato de paredão Bora meu patrão, FG da mídia, por meio da qualidade Bora Augusto, Jonas, do paredão Bora Rafael do Rugaçã, lá do Marcos, Ceará, hein DJ Ueto Silva, do paredão, do babado Bora Juninho, atualizações Caique e CD Vai pronto Agora Pra tocar no paredão, isso é de GDN Mas que novinha oriçada, ela tá maravilhosa Muita surrada e sentada, uma quicada gostosa É sensacional, a tua rebolada Jogando pra cima, rebola no clima, tu vai dar um abundado Jogando pra cima, rebola no clima, espina menina Despenca e cai Jogando pra cima, rebola no clima, espina menina Rebola no chão, mas ensina a menina, ensina a menina, ensina a menina Que rica malvada, que rica malvada, que rica malvada, que rica malvada, que rica malvada Bem, mina, produção, vai, solta aqui a pressão Mas que novinha orizada, ela tá maravilhosa, nunca surra de sentada Uma quica tá gostosa, é sensacional, a tua rebolada Jogando pra cima, rebola no clima, tu vai dar uma abundada Novinha orizada, é maravilhosa, a menina surra de sentada Uma quica tá gostosa, é sensacional, dá uma rebolada Jogando pra cima, rebola no clima, tu vai dar uma abundada Jogando pra cima, rebola no clima, ensina a menina Despenca e cai, despenca e cai, despenca e cai Despenca e cai, despenca e cai, despenca e cai Jogando pra cima, rebola no clima, menina, rebola no clima, menina Tchau! Cê tá achando que eu tô errando Mas na verdade eu tô só me afastando, bebê Tô me desapegando Eu tô tentando viver minha vida Mas adivinha, eu tô na despedida Porque eu tô melhor que você Olha você me fez sofrer, você me fez chorar Agora eu encontrei uma que vai me amar No teu lugar e se me procurar Não vai localizar naquele bar Tu pode me bloquear, pode procurar Tu não vai me achar naquele cavaré Você já sabe quem é minha mulher Você se arrependeu, mas não me esqueceu Pode rodar, rodou dos cavaré Que tu não vai achar aquela mulher Quem me cuida Me dá carinho e faz loucura que tu nunca fez Pode rodar, rodou dos cavaré Que tu não vai achar Vai Roda que é pressa Vai Roda que é pressa Quem me dá carinho, faz loucura que tu nunca fez Só você não percebeu Vai Roda que é pressa Tô achando que eu tô errando Mas na verdade eu tô só me afastando Bebê, tô me desapegando de você Eu tô tentando viver minha vida Mas adivinha, eu tô na despedida Porque eu tô melhor que você Olha, você me fez sofrer, você me fez chorar Agora eu encontrei uma que vai me amar No teu lugar e se me procurar Não vai localizar naquele bar Tu pode me bloquear, pode procurar Tudo vai me achar naquele cavaré Você já sabe quem é minha mulher Você se arrependeu, mas não me esqueceu Pode rodar, rodou dos cavaré E tu não vai achar aquela mulher e me cuidar Me dá carinho, faz loucura que tu nunca fez Pode rodar, rodou dos cavaré E tu não vai achar Vai, volta que é pressa Me dá carinho, faz loucura que tu nunca fez Só você não percebeu Um, dois, três, quatro Toca o negócio aí Aqui é o DJ, pode tocar nos paredões Vem comigo assim, ó O vaqueiro tá ligeiro, colado com essas novinhas E hoje ela perde a linha, então liga o paredão E ela vai sair com as amigas E toma, toma, sentadão Mas o vaqueiro tá ligeiro, colado com essas novinhas E hoje ela perde a linha, então liga o paredão Ela vai sair com as amigas E toma, toma, sentadão Você nunca me amou e me deixou Eu vou curtir o baile Saí com as amigas, vou sentar pros cria O que eu quero é sacanagem Toma, toma, toma Toma, sentadão Toma, toma, toma Toma, sentadão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, sentadão Senta tão, senta tão O raqueiro tá ligeiro, bola do cara sai novinha E hoje ela perde a linha, então liga o paredão E ela vai sair com as amigas E toma, toma, sentadão Mas o raqueiro tá ligeiro, bola do cara sai novinha E hoje ela perde a linha, então liga o paredão E ela vai sair com as amigas E toma, toma, sentadão Você nunca me amou, me deixou Eu vou curtir o baile Sair com as amigas, vou sentar pros cria O que eu quero é sacanagem Toma, toma, toma Toma, sentadão Toma, toma, toma Enrique Divulgações O Moral de Pau Brasil Torque, toca, toca o negócio Fortaleza, proteção Protege o Nordeste A melhor proteção do Brasil Tenta, tá, tá Enrique, divulgações Enrique, divulgações Empurrando qualidade Tenta, tá, tá Tenta, tá Tenta, tá Tenta, tá Tenta, tá O que é isso?